Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. A balança comercial fechou o mês de abril com superávit de quase 7 bilhões de dólares. Os detalhes com o repórter Paulo La Sálvia ao vivo. Oi Paulo, boa tarde. Oi Leandro, boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Olha Leandro, com este resultado foi o melhor mês de abril para a balança comercial brasileira desde 1989, quando o governo começou a fazer este tipo de levantamento. Considerando o saldo positivo em abril deste ano, ele foi registrado graças à ampliação nas vendas dos três produtos que fazem parte da balança comercial brasileira. Tanto os produtos básicos, que são matérias-primas, como por exemplo, soja, café e minério de ferro, quanto produtos semi-manufaturados, aqueles que passaram por algum tipo de beneficiamento da indústria, e também os produtos manufaturados, que têm alto valor agregado, como por exemplo, automóveis e aviões. Nesses três casos, vendemos mais para o exterior em abril do ano passado. Mais em abril deste ano, perdão, no mês passado. Mas também importamos mais do exterior, o que mostra que o fluxo da balança comercial brasileira está positivo neste ano, como também esteve em 2016. Um outro dado divulgado pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços diz respeito aos quatro primeiros meses fechados deste ano. Também temos um saldo positivo de 21 bilhões e 380 milhões de dólares, superando o saldo positivo de 2016 para este mesmo período e cravando mais um recorde. Ou seja, os quatro primeiros meses de 2017 têm o maior saldo da balança comercial brasileira desde 1989. E o que motivou esse saldo positivo nos quatro primeiros meses deste ano foi o aumento do preço dos produtos brasileiros no exterior. Esse aumento foi de mais do que 22% em relação ao mesmo período do ano passado. Em 2016, a balança comercial brasileira também teve um recorde. Foi o maior saldo positivo da história, com 47 bilhões e 700 milhões de dólares, nessa diferença entre o que é vendido e comprado do exterior. A previsão para este ano é que este saldo positivo seja maior. Do Banco Central, é de 51 bilhões de dólares de saldo positivo em 2017 na balança comercial brasileira. Já nos analistas de mercado, esse saldo positivo é um pouco maior, de 53 bilhões e 150 milhões de dólares em relação a 2016. O que mostra que o setor exportador, a balança comercial brasileira, é um desses setores que está fazendo com que a economia brasileira comece a se recuperar, tanto em 2016 e principalmente em 2017. Eu volto com você no estúdio, Leandro. Ok, Paulo. Obrigado pelas suas informações aí do Palácio Planalto. E olha, as companhias aéreas já podem cobrar pela bagagem despachada em voos domésticos e internacionais. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, A nova regra vale para passagens compradas a partir do dia 29 de abril. Para bilhetes comprados anteriormente, está garantida a franquia de bagagem, mesmo que o voo ocorra após essa data. No caso das bagagens de mão, cada passageiro passa a ter direito a levar pelo menos 10 quilos. A expectativa da ANAC é de que a cobrança pelas malas despachadas traga mais transparência, competitividade e benefício aos usuários do transporte aéreo. Mais informações sobre as novas regras estão disponíveis na página da ANAC na internet. E mais atendimento para quem precisa. O número de centros de referência de assistência social aumentou em 2016. Agora já são mais de 8.200 CRAS por todo o país. Eu faço o caseado com a linha da mesma tonalidade e aqui também da mesma tonalidade. Mas você pode fazer ele todo preto também, que fica bonito. A aula de artesanato é o primeiro dia e o recomeço para a olindina, que vai fazer 65 anos na semana que vem. No Centro de Referência e Assistência Social, o CRAS, ela encontrou um motivo para sair do isolamento. É uma maneira de não ficar sozinha. Eu não quis mais casar, né? Me acho assim um pouco bem velha, né? Então eu acho assim só o crochê para mim que está me aguardando, né? Estou muito feliz aqui. Muito mesmo. Dona Eline, há seis anos, participa com as amigas do curso de tricô e crochê. Eu estava sem nada para fazer em casa. E sem motivação. Então eu vim para cá e comecei a gostar das aulas, aprendi muito. Em todo o país, muitos brasileiros em situação de risco social precisam do apoio oferecido pelo CRAS. Este CRAS em Brasília atende a 11 mil pessoas. Por aqui, várias atividades de proteção básica são realizadas. Entre elas, a inclusão em programas sociais, como o Bolsa Família. O CRAS é um local público que costuma ficar perto de áreas de maior vulnerabilidade social. Os serviços oferecidos a todos que passam por aqui têm o objetivo de fortalecer a convivência com a família e com a comunidade. Nós fazemos um atendimento integral, onde é feito encaminhamentos, concessões de benefícios, dos benefícios eventuais que nós temos. Atualmente, é o auxílio natalidade, auxílio por morte, temos auxílio vulnerabilidade e excepcional. De acordo com o Censo do Sistema Único de Assistência Social do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, o número de centros de referência de assistência social aumentou no país. Passou de 8.155 em 2015 para 8.240 unidades em 2016. A região sudeste concentra o maior número de unidades dos CRAS, com mais de 34%, seguida pela região nordeste, com 32%. Já a região sul tem mais de 18% das unidades, enquanto o norte e o centro-oeste empatam com 7,5%. A pesquisa mostra ainda um aumento no número de centros de referência especializado de assistência social, os CRAS. Eles oferecem atendimento para quem vive em situação de ameaça ou violação de direitos. Os serviços que são ofertados para a população, para essa população, eles são complementares. Então, é muito importante que haja uma integração entre a proteção social especial e a proteção social básica, para que o sistema consiga, de fato, proteger e garantir direitos dessas famílias. Ainda segundo a assessora técnica de proteção social básica, as informações da pesquisa vão servir para aperfeiçoar o atendimento à população. Ela identifica quem são os profissionais, quais são as atividades que são realizadas, quais são as maiores vulnerabilidades e necessidades das famílias atendidas. Então, essa pesquisa serve como um diagnóstico para que a gente, inclusive, identifique os desafios e onde o sistema único precisa avançar. E nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com mais informações do governo federal. Continue com a gente aqui na NBR, na TV do Governo Federal. T taxa de proteção masculina 3 Varias – Obrigado.